No trânsito parado Eu dentro do meu carro Fiquei admirado Quando olhei pro lado E encarei aqueles olhos lindos Que me enfeitiçou Parecia um sonho Cena de novela Abaixei o vidro pra falar com ela E o sinal abriu E ela acelerou Embora foi Na avenida estou Perdido procurando Procurando encontrar Aqueles olhos Que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor me acertou Vou procurar Em cada rosto o seu olhar Em cada esquina Em cada sinal eu vou Em busca desse amor E quando encontrar Falar do amor Que eu senti Foi como um tiro A força da paixão Deixou você em mim Deixou você em mim Essa é minha galera Apaixonada Aguenta coração Apaixonada Na avenida estou Perdido procurando encontrar Aqueles olhos Que fizeram meu coração Se apaixonar Se apaixonar E o amor Me acertou Vou procurar Em cada rosto o seu olhar Em cada esquina Em cada sinal eu vou Em busca desse amor E quando encontrar E quando encontrar Falar do amor Que eu senti Foi como um tiro A força da paixão Deixou você em mim Vou procurar Em cada rosto o seu olhar Em cada rosto o seu olhar Em cada esquina Em cada sinal eu vou Em busca desse amor E quando encontrar Falar do amor Que eu senti Foi como um tiro A força da paixão Deixou você em mim Deixou você em mim Aguenta o coração apaixonar Eita nós É paixão demais É paixão demais E a galera balançando Tchou! Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você É paixão demais Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me perder Eu não preciso De você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você De você Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Deixa comigo De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo Eu não consigo Se tratar Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Vou machucar ainda mais Onde fico perto De você De você Desse jeito não Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração De viver contigo Se eu ficar ao seu lado De você Desse jeito não Eu não consigo Ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Sim, amor! Cadê o gritão da minha moçada? A rocha, a rocha, a rocha Desculpe pelas vezes que te vi chorar E te deixei sozinha a me esperar Saia com amigos e ia pro bar A joga se luta e me embriagar Desculpe pelas vezes que te vi sofrer A falta de atenção que eu tive com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Pra saber que te amo eu tive que perder Com o braço que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais ou te traí Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Amor eu juro Eu quero te levar pra conhecer meus pais Não quero te escutar de você nunca mais O que passou, passou, vamos deixar pra trás Tanto eu quanto você já sofri Mudei mais Desculpe se eu não fui um marido perfeito Mas todo ser humano tem um ser defeito Mas dessa vez eu juro, amor, eu prometo Me dê só uma chance pra fazer direito Com o braço que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais ou te traí Eu te juro que mudei Saiba Que mudei Que mudei Que mudei Amor eu juro Que mudei Que mudei, que mudei, que mudei Amor, eu juro que mudei Na percussão, Giovanni Alô, minha cobalhiana, galera A do Santa Bárbara, com a gente Confesso que vacilei, mas eu sempre te amei Eu jamais eu te traí, eu te juro que mudei Que mudei, que mudei, que mudei Amor, eu juro que mudei, que mudei Que mudei, que mudei Amor, eu juro que mudei Alô, meu companheiro Alfonso, Alô, Alberto Um abraço especial pra vocês Simbora! Agora sim! E essa vai pra turma da cachaça Hoje eu acordei Com seu entrado na parede Hoje eu voltei E uma saudade tão danada me apertou Confesso que até chorei Aonde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Perguntei Aonde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solida ou pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Só para me fazer feliz Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solida ou pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Só para me fazer feliz Valeu, gente! Obrigado, meu povo! Foi um prazer estar com vocês No meu primeiro DVD de Arrocha E você? Está de parabéns, está aqui com a gente Marcio Oliveira, ao FIMO! Muito obrigado, meu senhor! Obrigado, meu Deus! Aguenta, coração! Alô, meu patrão Carneirinho! E socorro! Do hiperfedurão Manapurus! Aquele abraço! Estou sem direção Sem estação pra parar Mar, mar de solidão O coração afagar Vou caminhando sozinho Os corações apaixonados aí, ó! Pensando te encontrar Pensando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar Meia-noite O meu quarto é escuro Céu e seu ouro Céu e seu ouro Nem a lua Voz e ilumina Eu caminho Numa estrada sem rumo Só as estrelas Só as estrelas Vão poder me guiar Só você Ei, 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 ei Só você Ei, ei, ei Meu amor Eu sempre amei demais Só você Só você Que devolve a minha paz Bora, meu padrão Vou caminhando sozinho Adeus e seu ouro Adeus, Silvana Um abraço Pensando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar Me diz Onde você está Que eu vou te buscar Não importa o lugar Eu quero encontrar E de novo chamar Não me deixe sozinho Ei, malvada Me diz Me diz Que eu quero abragar No teu porto seguro No teu céu No teu mar Viver tudo outra vez Não deixar naufragar Nosso amor tão bonito Especial minha galera de Santa Rita Hoje eu quero te amar Ah, 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 ah Te amar Ah, 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 ah Te amar Te amar Ah, 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 ah Ah, 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 pukam É paixão demais Pra galera se apaixonar com a gente E essa aqui é pra beijar na boca Eu me apaixonei, mas o seu não pensei Não pensei que por você Você me perdeu de amor A gente nunca escolhe Por quem vai se apaixonar Por meu amor A vontade de amar Me esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo, um abraço Eu me apaixonei, mas o seu não percebeu Eu me apaixonei, mas o seu não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso mais Uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Eu me apaixonei, mas o seu não percebeu Vi no seu olhar Que podia amar alguém Oh meu amor Oh meu amor Pode ser que um dia Você ode em mim também Oh meu amor Eu sei que um dia vai Vai me amar Vai me amar Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu me apaixonei, mas você não percebeu Galera do Compacto Estúdio, abraço! Eu me apaixonei, mas você não percebeu Eu me apaixonei, mas você não percebeu Não pensei que por você fosse me perder de amor A gente nunca escolhe por quem vai se apaixonar Oh, meu amor A vontade de amar, esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo, um abraço Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus, vai, vai Chorei, sofri Veio a mão tá por cima E agora estou feliz Chorei, sofri Veio a mão tá por cima E agora estou feliz Chorei, sofri Veio a mão tá por cima E agora estou feliz Chorei É paixão demais É paixão demais E a galera balançando Tchau Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você É paixão demais Mas a sua falta de interesse Em minha vida Me perdeu Eu não preciso De você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Mas você está comigo Na cabeça E no meu coração Bora, estrela! Aguenta, coração! Alô, meu papel, carneirinho E socorro Do hiperfedurão, Manapurus Aquele abraço! Estou sem direção Sem estação pra parar Mar, mar de solidão O coração afaga Vou caminhando Sozinho Os corações apaixonados aí, ó Pensa Eita, amor! Eu quero ver todo mundo Beijão da morte No trânsito parado Eu dentro do meu carro Fiquei admirado Quando olhei pro lado Me encarei Aqueles olhos lindos Que me feitiçou Parecia um sonho Cena de novela Abaixei o vidro Pra falar com ela E o sinal abriu E ela acelerou Embora foi Na avenida estou Perdido Procurando Encontrar Aqueles olhos Que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor Me acertou Esquema 7 Vem sofradinha Vem comigo Vem dançar É no avanço É no avanço desse som Que eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer Quero ouvir Desce 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 Até o chão Mexe 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 O pope Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe um pouco Arrocha na lágrima do seu lado Na esquema sete Fazendo ao vivo o melhor do forró Seu corpo quase nu que me parceira Forró! Esquema sete! Alô, Domingos Abreu, esse é pra você! Foi o número um dos esquema sete! Simbora! Seu corpo quase nu que me faz relirar Sonhei contigo e quero chamar Seus olhos meus não sei o que fazer Já fiz de tudo pra conquistar você Seu corpo quase nu que me faz relirar Sonhei contigo e quero chamar Seus olhos meus não sei o que fazer Já fiz de tudo pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora! Simbora! Maravilhada e mais sucesso! Essa vez nós gatos chegam a chá comigo aí! Simbora! Ei, capisa na bolsa menino! As esquema sete! Hoje eu quero chamar todas as mulheradas pra dançar E a mulher que não tem onde por favor chega pra cá Coloca no bucho o beijo que começa a chamegar Vem e se liga nessa dança Esquema sete vai tocar E gacha, e gachinha Gacha, 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 gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, gacha, gacha, gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Os pio dos seus cabelos Eu quero me enrolar Bo-ro! Esquema sete! Ao vivo pra você! E a pancada é essa! Simbora! Eu nunca pensei em nosso amor ter me nasce Parece loucura se você me deixar O meu coração só dá louco pra se ver Não dá pra esconder essa paixão Chugante mais Eu não sei fingir Alô, massa forrozeira de todo meu Brasil Esse é o musical Esquema sete Gravando o nosso sexto CD Pra você Dançar E a pancada é essa! Simbora! Quando a gente chega no meio do salão Agito a galera tirando o pé do chão Vira e mexe e vai Sobe essa condição Jogando as boas pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão E deixa o popozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão Bate na palma da mão E deixa o popozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E abraço especial Mocinho dançado Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso ao vivo pra você! Esquema sete Columbre seis Puxa esse fogo e nada vamos chegar As vezes saio na noite Bari, bari, bar Tomando umas e outras Bari, bari, bar Ensino umas garotas Bari, bari, bar E se achar que é nota dez Aí no fim de semana eu caio na zoeira Cursi no som, a maior, o que eu sou Nota dez Cursi no som, a maior, o que eu sou Nota dez Aí eu faço um, 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 um No cavalo de pau No vinho do sertinho Mas eu dou moral Pra ninguém O que eu sou Nota dez Puxa esse fogo e sanfone Cursi no som, a maior, o que eu sou Que mais sucesso ao vivo Columbre seis Bala o saiu Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá Te desce até o chão comigo Ela vem querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebolando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, pegadinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Tô se convido E o sucesso continua Oh, oh É esquema sete Columbre seis Puxa esse fogo e nadal puxa claro O som está começando O povo já tá chegando É, vamos pra dançar O porró tá animado Ninguém vai ficar parado Vem que se vale, vem pra cá Vem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Isso que dá muito mais Samponeiro, puxa o pole O meu cochila não tá mole Vou parar com o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o povo dá muito mais Vem minha safadinha Vai dançando até o chão Vai subindo, vai subindo Vai dançando o poposão Vem minha safadinha Vai dançando até o chão Vai subindo, vai subindo Vai dançando o poposão Tá gostoso, tá demais Vou latinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais Vou latinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Xaná, xaná, xaná Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Xaná, xaná, xaná Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita, safonera coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Vem dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você Minha Deus Eu te amo De paz E esta canção Da Liga Especial, pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também Povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo ao vivo Com o meu do seu Com o meu do seu Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Já chorei aqui Trancado nesse apartamento E a saudade Enfermissando o fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ele Esta canção Quero me dedicar Especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade Com preço Carfarma Não pergunte Por que eu vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Pois você Está comigo Na cabeça E no